4 de novembro de 2016, meu Deus, estou aqui na Ibait do Rio Mar, não aguentei a pressão do moço sem computador, tive que ir aqui e vou levando pra casa uma super máquina, não aguento rapaz não, aí desenhei um carrão aqui na Ibait, espirei na Adeline, Gmc, é, o mesmo carro aqui no computador da Ibait diz que é inspirado numa Delay, é, não? É, inspirei na fabricação do Ford, do modelo T, foi, Wang Ford, pois é gente, estou aqui à noite, no Rio Mar, Ibait do Rio Mar, comprando um computador que não aguentei a pressão não, a coisa tá, a coisa tá difícil, aí, como o computador não tinha peça pra ele, o outro, vou ser reembolsado, né, que tava na garantia estendida, e é isso, aqui, pelo menos vou ter um refresco esses dias, que tá muito difícil, eu quase não tô parando em casa, por falta de um computador. Olha só o carro montar agora. Tá bonito, Matheus, tá bonito, tá lindo, viu? Certo, Matheus? Tem de tudo, viu, o jeito que dirigir é desse jeito com o volante. Ah, é? 4 de novembro de 2016. Aqui na administração, 4x4, um botão assim na alavancazinha.